Estão passando aqui por Aparecida São 1 hora da tarde agora 1 hora da tarde, hoje dia 9 de setembro de 2015 Estão passando aqui na cidade Aparecida, onde fica a Basílica Está bastante movimentado hoje as rodovias, agora que eu fiquei sabendo que São Paulo é filiado De manhã eu estava perdido, não sabia não Estava pegando uns trânsitos ali na Ipulceia, na Dutra Mas é agora que está mais tranquilo Agora chegando no meu destino de carregamento Gente, aquele negócio da vaca lá, não foi de brincadeira não Ela veio para cima de mim Eu ia fazer uma graça ali, ia fazer uma brincadeira ali Mas bem no fim não deu certo A vaca veio mesmo Então ainda fiei o arame aqui na polpa da bunda Ainda ficou umas garrinhas de couro lá no arame A valência que era um araminho velho Desse antiguinho Mas fiz um risco aqui na minha bunda Está 24 graus, está tranquilo Pouco movimento de caminhão, bastante movimento de automóveis Estamos passando aqui já quase já em Chegando em Guarati, em Guetá Quero agradecer a todo mundo aí que está curtindo os vídeos Está me acompanhando Os que gostam, os que não gostam também E vou passando para vocês aí um pouquinho do dia a dia A gente gosta de brincar também, porque senão a gente se estressa demais Essas paradas que eu dou aí no caminhão Por causa do horário técnico aí, horário da NILM Que cada quatro horas tem que dar uma parada de meia hora Então às vezes não tem posto próximo A gente tem que estar parando aí no acostamento aí Para poder fechar o horário na ficha ali Que tem que preencher a ficha ali, sabe? Então às vezes ficar falando, ah, eu já ia ficar parando a viagem Não é, é obrigatório Ele tem que parar ali 15 minutos, 20 minutos Deu aquele horário, tem que parar É igual lá no nosso amigo lá do Japão Lá também, no Japão, clandestino E assim que chega lá, tem que parar no acostamento Porque lá diz que os guardas não perdoam não, viu? Lá na Europa, lá Pegar você andando dentro do horário lá da restrição Vai pra fita Aqui ainda tem umas tolerâncias, mas lá não tem não Aqui já entra pra Guaratinguetá e Cunha Quero mandar um abraço pros meus amigos lá de Itajubá Fica tranquilo, qualquer hora eu vou passar aí, viu galera? Aí o cara vai se esconder de novo, né? Quando passa aí, daí, ô gente, quando é que você vai passar aqui? Quando vai passar aqui? Passa só no todo mundo Agora eu vou passar lá Rapaz, eu vou pra Recife agora Porque vocês já estão indo aqui por baixo Aqui por, pela 101 Por, pelo Rio de Janeiro Aqui, Linhares, ali Isso aí, lá em cima, lá Até ter cheiro de freitas lá Eu conheço Eu fui ali, tá tranquilo Uns pedacinhos lá Que não dá muito Mas eu acho que é mais, é mais leve Não tem tanta subida Que nem aqui por Muriaré, ali Aqueles lados ali Tem o Afrotão aqui, só morro Aí eu, eu tava analisando Será que se eu for por ali vai ficar bom, né? Pegar aqui a 101, descer a Serra da Zarara, ali Pegar o Arco Metropolitano No Rio de Janeiro, ali E sumir lá Campo de Goitacazes Linhares Passar lá em É, Espírito Santo, né? Eu vou dar uma olhada no mapa Se não for muito longe Eu vou por ali, viu? Vamos almoçar Chicarar do Poço E alguma coisa Tá chegando já Deu uma travada ali Na Ayrton Senna ali Olha essa carraiada aí Feriado aí O pessoal vai emendar tudo Feriado hoje, amanhã Brasileiro ama isso Brasileiro ama isso Feriado O cara da moto 60 por hora Na rodovia O cara não se liga Se toca Tem que esticar, meu filho Senão você segura o trânsito Acaba você mesmo Se prejudicando ainda Tá longe quando fazer pressão Porque ele vai achar que eu tô querendo empurrar ainda Me livrar dele Tem gente que acha que é o dono da pista Que ele pode andar a velocidade que ele quer O cara tem que ter o bom senso A velocidade Não tô dizendo que ele tá errado O cara tem que ter o bom senso A rodovia tá em determinada velocidade O cara não pode ficar segurando ali O ônibus, caminhão, travando tudo Porque exercer uma velocidade padrão Fluxo, segue o fluxo Isso tá bom Pelo menos tá indo devagar Espero que não se machuque Não faça besteira O veículo maior Sempre tem que cuidar do veículo menor Independente do que for É uma escala A lei diz isso Então Cumpra-se, né Tá nublado hoje Mas tá bom Tranquilo, não tá úmido Não tá Aqui na frente fica o oposto Clube dos 500 Grau, né Que é conhecido aí Dentro do pessoal da bondade É aquela coisa, né Você parou ali Sai até o osso, né Os caras Tiram tudo que você tem De economia É tudo muito caro Muito caro Muito caro Muito caro Talvez não seja Que nem diz É tão caro Às vezes é a gente Que ganha uma miséria mesmo, né Aí eu não Pra dormir tem que abastecer Agora tá essa folia aí De quando você chega ali Parar nos postos de noite Aí você não abastecer, meu amigo Os caras não deixam nem jantar mais É complicado Tá muito escaso Tem essas leis aí De descanso Lei disso, daquilo Mas você não tem lugar pra você parar Vamos dar um abraço Pra Marquinho Lopes lá Marquinho veio lá de Santos Aqui em Aparecido do Norte Pra me conhecer Ele é a esposa dele Gente boa demais Ele me ajudou com a internet lá Deu cem reais pra lhe dar pra pagar a internet lá Cara, é gente boa demais Gente boa demais Aqui, ó Aqui é o Grau Clube dos 500 Mas É complicado Você parar e não gastar Olha o automóvel Que tá aí, ó Tá firme hoje Os turistas Segura o Tchã aí, tio Tem cara do meu lado aqui Não posso mudar de faixa O ciclista hoje Também Olha, eu vou Vou naquele postinho Lá na frente Lá, ó O posto da rede De Dom Pedro Carrego ali Mas não sei se vai carregar Hoje não, viu Tá com carga Não carrega não Aqui do lado esquerdo É o Grau 3 Garças Beleza, galera Obrigado por vocês Estarem me acompanhando Curtindo o vídeo Compartilhe Comente Dê sugestão E é tudo de bom Pra vocês, viu Ó, já cheguei Aqui nesse postinho Aí na frente Aí, ó O posto da Dom Pedro Vamos sair Vamos lá ver Se tá carregando Hoje ou não Valeu, galera Tchau Bom final de semana